Você já pensou como seria a história de MLP sem a personagem com mais ocorrência e menções nos episódios? Obviamente estou falando da Nightmare Moon. Hoje eu quero um cenário na história de MLP de como seria a história sem a existência de Nightmare Moon na parada. Então já vá deixando o seu gostei e confira o vídeo. Para que Nightmare Moon não tivesse existido, Luna nunca teria sua corrupção. Para o mal, talvez ela continuaria com inveja de sua irmã, mas nada que chegue ao ponto de se tornar a Nightmare Moon que conhecemos. Celeste e Luna continuam na mesma rotina. Uma levanta o sol, outra levanta a lua. Essa rotina continuaria até os tempos atuais. Bom, quase. Luna e Celeste ainda aceitariam Twilight na escola de magia. A diferença é que Luna estaria lá. E Luna provavelmente também iria ensinar a Twilight alguns feitiços. As coisas mudariam ainda mais nos tempos da primeira temporada, onde aquela celebração teria a Luna ainda do bem. Ou seja, nada de Nightmare Moon por lá. Os elementos da Harmonia seriam inúteis naquele tempo. Onde continuariam no mesmo lugar onde estavam, ou seja, no castelo das duas irmãs. E provavelmente também não estaria nem destruído. Então Twilight e suas amigas provavelmente nem se conheceriam direito. Pelo menos não da maneira que conhecemos. Os amantes da Harmonia nem seriam criados. Pois eles só foram criados a partir dos estilhaços dos antigos elementos. A aparência de Luna também iria ser alterada. Provavelmente como ela não foi aprisionada na lua. Ela fique do mesmo tamanho de Celeste. Algo como a versão só pismédica de Luna. Que por sinal tem uma leve quietinha. Enfim. As mudanças mais drásticas começam agora. Como a conexão entre Luna e Celeste não foi quebrada graças ao Nightmare Moon. Discórdia também não seria libertado. Pois ele só foi libertado por causa da desconexão entre os elementos da Harmonia e as irmãs. E como muitos acreditam. Não foi por causa da briga entre as CMCs. Que por sinal acredito continuarem as mesmas deste cenário. Então. Nada de discórdia. Infelizmente. Os planos de a quest provavelmente estariam mais acostumados com Luna. Sem ter que se preocupar com o medo de Nightmare Moon. E a noite do pesadelo. Provavelmente nem existiria. E o casamento em Cantelote. Ainda poderia ter acontecido. Com certas diferenças é claro. Primeiro que Twilight e suas amigas. Não iriam atrás dos elementos. Talvez Celeste e Luna. Assim podendo. Revelar os elementos para Twilight pela primeira vez. Mais tarde do que na série original é claro. Mesmo assim. Cadence e Charney Armor. Conseguiriam se livrar de Cruiserys da mesma maneira. O evento do Rei Sombra provavelmente também ocorreria da mesma maneira. Sem muitas diferenças. O final da terceira e o começo da quarta temporada. Poderiam correr de frente. Talvez Twilight nem se transformaria em elicórnio. Talvez a árvore da harmonia seria corrompida de qualquer jeito. Os elementos teriam que ser entregues com pouco uso é claro. E o final da quarta. Começo da quinta. E o final da quinta. Etc. Bem. Tyreek não tendo discórdia ao seu lado. Não teria jeito nenhum como conseguir energia a tempo para ser parado. Luna e Celeste e as minhas 6 conseguiriam sem problemas derrotar Tyreek. Daquele jeito de bode fraquinho com a voz do Plankton barranado. Ajude-me a ficar forte e você será recompensado com uma coisa muito melhor do que Amizade. Liberdade. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! Como Twilight não virou alicórnio, o significaria que ela não teria o Castelo da Amizade. E ainda continuaria com sua biblioteca. Já que Celeste não estaria tão forte para destruir a biblioteca e batalhar com Twilight. Então Starlight poderia continuar com seus planos malignos. Seguindo uma certa lógica, Twilight só se transformaria em princesa alicórnio no final da quinta temporada. Pode-se dizer que já teríamos um verdadeiro avanço no plano de Starlight. Twilight e suas amigas abririam a caixa do Castelo da Harmonia tarde demais. A sexta temporada ocorreria normalmente, exceto que no final da sexta não teremos discórdia ou Starlight. Ficando que Chrysalis conseguiria atingir seus objetivos de vingança. E seria o verdadeiro fim de boa parte de a quest. Tudo pela falta de um vilão causado pela corrupção de uma princesa que só queria o amor e carinho de seu súbito. Triste e trágico. E terminamos nosso vídeo por aqui. O que acharam da teoria? E que outras coisas você acha que poderiam correr sem a presença de Nightmare Moon na história? Compartilhe para seus amigos e amigas. Para descobrirem mais deste grande canal de conteúdo de qualidade. E trago aqui com todo amor e carinho. Enfim, um grande abraço para todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!